Neste vídeo, iremos efetuar a soma de dois números na forma de notação científica. Alô, pessoal! Aqui é o professor Fernando Grins, do canal Matemático.com. Então, conforme foi anunciado, vamos efetuar a soma de dois números na forma de notação científica. Também recomendo que vocês assistam, nos cartões eu deixo, a introdução à notação científica, o primeiro vídeo que fala sobre esse assunto. Vai ser muito útil para o bom aproveitamento deste vídeo. Para mim, efetuar a soma desses dois números, 2,53 vezes 10⁶ mais 3,41 vezes 10⁵, é necessário, para que seja possível fazer a soma, que as potências de base 10 aqui, sejam iguais. Não pode ter 10⁶ e 10⁵. As duas teriam que ser 10⁶ ou as duas teriam que ser 10⁵. Não interessa, elas têm que ser iguais. Eu recomendo que vocês alterem uma delas. E recomendo que vocês alterem a menor. Isso é uma sugestão minha. Outros professores poderão sugerir o contrário. Mas eu acho mais vantajoso que vocês peguem a 10⁵, que é a menor potência, e transformem ela em 10⁶ para ficar igual a esta. E aí, como é que a gente poderia fazer? Inicialmente, eu vou deixar esta aqui inalterada. Então, eu vou copiar este número aqui, 0,53, vai ficar inalterado. Ele vai ser a referência, 10⁶, mais este aqui que eu vou alterar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui 10⁵. Para isso aqui virar 6, é necessário que eu adicione o número 1 aqui em cima. Por que eu fiz isso? Se eu adicionar o número 1 aqui em cima, eu terei 6. Fica igual daí. Mas eu não posso aumentar o número aqui em cima sem fazer uma compensação. Para mim compensar isso, eu vou ter que diminuir o número que está na frente, pessoal. Aí está a grande sacada. Para diminuir esta vírgula aqui, que está aqui, ela anda para cá, na frente do 3. E aí vai ficar 0,341. Aí está, pessoal. Então, a compensação que eu fiz foi diminuir o número que está na frente da potência. Então, aumenta 1 lá em cima e diminui 1 aqui embaixo. Agora sim, passando a limpo, que eu tenho 2,53 vezes 10⁶, mais 0,341 vezes 10⁶. 5 mais 1⁶. Agora ficou igual. conforme vocês podem comparar, 10⁶, 10⁶, 10⁶. O que eu fiz, na verdade? Eu aumentei aqui a potência, de 5 passou para 6, aumentei. E, ao mesmo tempo, eu diminui aqui na frente para compensar. E aí eu continuo tendo o mesmo número. Só que agora eu posso somar, porque os números que estão na frente da potência aqui, pode ser somado, porque as potências são iguais. Então, vamos agora executar essa soma. 2,53, que seria este aqui. E para somar com este aqui, vírgula embaixo de vírgula, é a regra da soma, né? 0,341. Lembre-se que vírgula embaixo de vírgula na soma e na subtração, né? Bom, aqui no caso, quem é que eu posso colocar aqui para fazer a nossa subtração? Completa com zero. Pode completar com zero. 2,53 e 2,530 é a mesma coisa. Bom, agora vamos eventuar a soma. Então, aqui eu tenho que somar dígito por dígito. 0 mais 1 dá 1. 4 mais 3, 7. 7. 5 mais 3, 8. E, finalmente, 2 mais 0, 2. Vírgula embaixo de vírgula na soma. Está feito, pessoal. Então, somando este com este, tem isso aqui. Então, somei este com este e agora mantém-se a potência da base 10. Então, colocando aqui para vocês o resultado final, depois de somar, fica 2,871 vezes o 10 na 6 se mantém. A gente soma os números que estão na frente da potência e mantém a potência. Então, este é o resultado final da nossa adição de números em notação científica, em forma de notação científica. E, com este resultado, então, encerramos este vídeo. Lembrando que, toda semana, novas videoaulas estão sendo postadas no meu canal no YouTube. Então, inscreva-se no meu canal para ficar bem informado. Se você gostou do vídeo, clique no positivo, divulgue nas redes sociais, comunique ao seu professor. Aguardo vocês no próximo vídeo.